A voz me falta, não sei se posso chamar-te pai, é palavra tão forte, é tão íntima, Tudo que eu queria, na verdade, era esquecer de todos, de todos os limites, de todas as convenções, de todos os julgamentos, E correr ao teu encontro, como um filho que laça o pescoço do pai, e gritar aos quatro ventos, como Jesus gritou em aramaico ou em português, Tu és meu Abba, Tu és meu Pai, Senhor, como eu estava precisando de um pai, Pedir, me desce, bate e a porta se abriu, Orei, e não viste, chamei, e estavas lá, e aí, me enqueci, chorei, mas te ouvei, A paz não deixarei, me enqueci, não viste, não viste, não viste, não viste, não viste, vou chorar, Eu falo, 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 eu Eles viram um exemplo vivo do amor de Deus por seus filhos. Naquele ano, Derek Hedman, da Grã-Bretanha, estava por alcançar o sonho de toda a sua vida, ganhando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. Quando foi dado o digno de largada nas semis finais, tragicamente, um estiramento na perna direita o jogou desajeitadamente com o rosto no chão na parte mais difícil da corrida. Movido por uma enorme força de vontade, ele se esforçou para ficar em pé e se arrastou desesperadamente em direção à linha de chegada. De repente, um grande homem de camiseta pulou das arquibancadas furando a segurança e alcançou o corredor ferido. Jim Hedman passou os braços ao redor do seu próprio filho. Filho, você não precisa fazer isso, disse ele. Sim, papai, eu preciso, Derek respondeu. Muito bem, então vamos terminar a corrida juntos, disse o pai. E foi isso que eles fizeram. Seu pai permaneceu ao seu lado por todo o tempo. E assim chegaram ao final, enquanto a multidão se ajuntava chorando e aplaudindo efusivamente. Derek Hedman não ganhou a medalha de ouro naquele dia, mas ele terminou a corrida com a certeza de ter um pai que o amava muito para ficar nas arquibancadas ao longe, vendo sofrer. Um pai que furaria qualquer segurança para fazer parte da sua corrida. Este é o pai celestial que temos. Um pai que nos ama demais para ficar lá do céu assistindo-nos falhar e cair. Um pai que quer fazer parte da nossa corrida, correndo ao nosso lado em cada passo da jornada, até que chegamos seguros ao nosso lar. Quando eu caio, me restauras. E quando eu falho, eu tomo o teu perdão. Quando a tua corrida da vida é pesada. Tuas mãos me amparam, meu vencer. Amém. 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 Aba, Pai, aba, Pai, nunca deixarei de se amar. Aba, Pai, abe, nunca deixarei de se amar, sempre por perto do estar. Aba, Pai, abe, nunca deixarei de se amar, sempre por perto do estar. És minha cura, e abé, meu Deus. Aba, Pai, abe, nunca deixarei de se amar. Aba, Pai, aba, Pai, nunca deixarei de se amar. Nunca deixarei de se amar. Aba, Pai, nunca deixarei de se amar. Aba, Pai, nunca deixarei de se amar. Aba, nunca deixarei de se amar. Aba, nunca deixarei de se amar.